Aos pouquinhos a capital vai imunizando as pessoas que fazem parte do grupo dessa primeira etapa de vacinação. Com a chegada dessas doses que vieram, veio também esperança para muita gente. Hoje foi dia de celebração em um lugar que a gente tem um carinho muito especial, particularmente gosto muito, que é aqui o Asilo Irmão Joaquim. Karina Copp vai contar esse momento. Uma instituição com mais de 100 anos, uma das mais tradicionais da capital. O Asilo Irmão Joaquim viveu hoje um dos dias mais marcantes desde a sua fundação. A chegada da vacina foi o momento mais esperado dos últimos 10 meses por todos que vivem ou trabalham por aqui. Esse dia passa a fazer parte também da nossa história, da história do Asilo Irmão Joaquim. Já tem mais de 100 anos, muitas pessoas já passaram por aqui. E hoje, finalmente, nós recebemos a visita das pessoas do governo federal, estadual e municipal, que vem trazer as vacinas contra o coronavírus, contra a Covid-19, para manter esperança e boa expectativa para os nossos idosos todos. Os primeiros a receber a dose foram os funcionários. Profissionais e voluntários foram imunizados um por um. Depois de tantos meses de angústia e isolamento, a vacinação vem como um alívio para os idosos, que não estão podendo sair e nem receber a visita dos familiares desde o início da pandemia. Hoje, ao todo, 25 idosos estão recebendo a primeira dose contra a Covid-19. Foi difícil porque nós temos que cortar as visitas, interromper as visitas. E isso se reflete muito na expectativa do idoso e na família deles. Então, hoje, com esse evento, as famílias ficam mais tranquilas. E agora vem a segunda dose, 21 dias depois. Então, isso garante, digamos assim, uma permanência de estável, de saúde. E os nossos funcionários também, afinal, são eles que atendem os nossos idosos. Eles saem, vão para as suas casas, voltam, vêm de ônibus, vêm de várias formas. Então, é muito importante essa imunização deles. E esse dia chegou, felizmente. Dona Maria Luíza, com seus 103 anos, foi a primeira a receber a dose. Seu Jorge, que mora no asilo há 10 anos, estava bem feliz na fila de espera. Antes de entrar para receber a vacina, pediu até um beijo de boa sorte para a amiga. E foi feliz da vida receber a dose de esperança. E agora essa vacina traz uma esperança? Traz, é a solução. Vocês estavam na expectativa aí nos últimos dias? Sim, expectativa. Até que tudo chega, a solução. Para vir dias melhores? Claro, espero que venham dias melhores. Uma dose de esperança e também de tranquilidade para os funcionários e voluntários que diariamente convivem com esses idosos e se preocupam com a proteção e segurança deles. 39 funcionários e oito integrantes da diretoria também foram imunizados. O balanço, divulgado pela Prefeitura de Florianópolis, revelou que ao todo foram aplicadas 2.670 doses de vacina contra o novo coronavírus desde o início da imunização na capital. Dona Celestina, no auge dos seus 91 anos, demonstrou com intensidade a alegria de receber a vacina contra a Covid-19. Feliz, graças a Deus que chegou. Eu rezava que chegava. Graças a Deus chegou o dia maravilhoso. É chovendo, mas chuva é natural. Então vamos rezar. Não é verdade? Extingo vocês todos. Daí, um abraço para todos. Um beijo.